Fala galera, beleza? Moradinho na área, bora dar uma olhada na UBR3 e na UBR4 e ver o que a gente pode esperar pra semana que vem Porque a gente tá no dia 31 de agosto, amanhã é dia 1 de setembro e aí dia 8 a gente tem a primeira chamada da AGC Caso haja quórum e tudo passe, dia 9 pode ser um grande dia pra UBR3 Caso não haja quórum, então dia 9 não vai ser um grande dia, mas também não deve haver tanta correção assim, a gente já vai ver E caso não passe dia 8, dia 9 a gente vai ter bastante correria no papel pra poder sair dele Então vamos dar uma olhada, primeiramente só queria deixar um recado aqui pra vocês Área de seja membro do canal, dá uma conferida lá, coisa nova, tem um vídeo de apresentação Veja se vocês gostam, se faz sentido para vocês se tornarem aqui um membro do canal Lembrando aqui, a gente tá no 172, o que a UBR3 fez hoje? Vamos jogar no 15 minutos pra dar aquela olhada Ela foi e voltou, muito provavelmente já tá sendo bastante influenciada pelo nosso índice Olha o que o nosso índice tá fazendo, já cai aqui mais ou menos, já caiu 1.800, agora tá no 1.700 mais ou menos Então nosso índice está sangrando bastante Nossa UBR3 abriu com bastante força, subiu aqui, já tinha completado mais ou menos no Interday 2.31% E no Intraday tava com uma variação aqui por volta de 3.51% E agora tá devolvendo muito provavelmente por causa do índice E aí se a gente olhar os aluguéis, eu uso dois sites pra olhar os aluguéis O ADVFN e o IQB3 O IQB3 parece que ele limitou um pouquinho as linhas Então não dá pra acompanhar com muito histórico Mas dá pra ver já, a quantidade de contratos já diminuiu bastante E os vendidos aqui estão negativos E aqui no ADVFN ele usa uma coluna de volume um pouquinho diferente Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem Só que a quantidade de aluguéis aqui de contratos é a mesma Então o que a gente pode perceber nos últimos tempos pra cá A gente teve uma diminuição considerável na aposta contra a Oi A gente veio lá de 118 milhões de contratos Estamos com 60 milhões, ou seja, metade praticamente Muita gente deve estar fugindo da venda da Oi Porque tá acreditando agora que vai subir a ação pós-AGC Então isso é um bom indicador E mostra que a gente pode esperar coisas boas esta semana e a próxima Pra nossa OIBR3 Tá voltando pro gráfico A gente tá tendo aqui basicamente um reteste Aqui nesta zona que virou um suportão da ação Na verdade é aqui né Vamos fechar aqui ó Tá e aí ele deve buscar um I80 ainda hoje Se o índice ajudar Tá mas talvez também se o índice não ajudar Tudo bem Mas não deve passar aqui do 168 pra baixo 168, 167, talvez até o 66 Tá rompeu a LTB Que a gente sempre fala aqui no canal E agora tá fazendo fundos e topos maiores aqui Pra criar uma LTA E confirmar uma tendência de alta aqui Peraí vou mostrar pra vocês Aqui ó Uma tendência de alta Vou até deixar marcado Esta LTA Pra gente monitorar os próximos dias aí Não precisa ser muito perfeito Já que é muito próximo aqui É muito íngreme Tá vou deixar em azul claro E aí Nossa OIBR4 Vamos dar aquela olhada nela O que que a gente tem Mesma coisa bem parecida Subida forte Devolveu bastante agora por causa do índice Mas parou aqui no 233 Que também é uma região aqui De suporte e resistência Entre o 232 E o 234 Tá Então ele tá testando Tá embaixo da segunda linha Do Fibonacci aqui Se eu tirar o zoom dá pra vocês verem Deixa eu ver se eu não estou na frente Exatamente dá pra vocês verem aqui Deixa eu subir um pouquinho o gráfico Eu passei os pontos aqui pra OIBR4 Tá lá no canal Confiram lá E aí deve retestar E continuar a tendência de alta Temos aqui recentemente fundos ascendentes E topos ascendentes também Inclusive daqui de trás Tá Então temos que ficar de olho A gente deve ver uma leve alta Em ambos os papéis Aqui pros próximos dias Até dia 8 E aí dia 9 Dependendo da decisão A gente tem 3 3 cenários A aprovação E aí o papel deve dar uma bela Guinada pra cima Um rali de alta A negação A rejeição do novo plano E aí o papel vai dar uma afundada Com certeza E o não quórum Também pode não ter quórum Dia 8 E aí o papel deve Encarar isso como Algo ruim Talvez Não se sabe O mercado não dá pra prever O que o mercado vai Interpretar Mas se ele interpretar Como algo ruim Não vai ser tão ruim Quanto a não aprovação E o papel deve dar Uma leve corrigida Ou talvez eles Até interpretem Como algo bom E aí o papel Deu uma leve alta Nos próximos dias No mais Deve dar uma lateralizada Tá Então Deve ter um movimento De subida Até o dia 8 De leve Lógico Não vai subir Talvez Eu não acho Que vai passar dos 2 reais Deve chegar No 1,80 1,90 Mas talvez nem isso E Então 3 cenários Pro dia 8 Da AGC Tá bom Então Esse é o vídeo Bem rapidinho Mostrando pra vocês Que próximos passos A gente segue falando Da UBR3 Nos fechamentos E aberturas Diário e semanal Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve Ativa o sininho Compartilha Comenta E me segue Nas redes sociais Vou deixar Aqui o site Dos dois lugares Que eu acompanho Os aluguéis Pra vocês darem uma olhada Caso vocês queiram estudar Isso daqui Vale a pena E lembre-se De dar uma olhada No Seja Membro do canal Tá bom Um abraço Tamo junto Até a próxima